O encontro dos ciclistas foi no Parque Vitória Piazza, conhecido como Parque Alvorecer. Cada participante trazia um brinquedo para ser distribuído para as crianças neste período de Natal. A organização, Pato Branco Quebra Freio Bike Club, escolheu o remanso da pedreira. O passeio saiu do parque ambiental com cerca de 100 ciclistas e ganhou caminhos pelo asfalto e também pelas estradas do interior. O calor da tarde não afastou os amantes do ciclismo do passeio. O primeiro pedal quebra-freio solidário teve dois percursos, de 10 quilômetros para os iniciantes e para os mais experientes, um outro percurso de 21 quilômetros. A polícia rodoviária e agentes do Depatran trabalharam para dar segurança aos participantes. Cada ciclista tem um motivo especial para praticar o esporte. A arquiteta Júlia Meotti veio morar em Pato Branco há poucos meses e aqui começou a andar de bike. Eu descobri o pedal e junto com ele descobri um novo universo de parcerias, de amizades, mas principalmente de qualidade de vida. A exemplo da arquiteta, o vendedor André Luiz dos Santos tem mais que um motivo para praticar o ciclismo. É um esporte muito bom, né? Tipo, praticando, a gente mais ajuda, tipo, beneficente e tudo, né? Eu sempre pratico, depois do horário ou final de semana, né? Quando dá para participar, a gente participa. Porque é bom para o físico, para tudo, né? Já o autônomo Rafael Caldarte anda de bicicleta por causa da saúde. Eu estava com muito problema, muitas dores, e comecei a praticar o ciclismo, né? Que é uma atividade que eu acho bacana. O grupo de ciclistas Quebra Freio Bike Club surgiu para aglutinar e estimular a prática do ciclismo. Tem pessoas da nossa associação que pedalam por lazer, outros por necessidade de saúde, vários por esporte mesmo, por questão de participar de competições. Mas eu, em especial, também é uma forma de relaxar, desse dia a dia, da correria e tal.